Fala família Mipipi, primeiramente uma boa tarde a todos, para quem não me conhece, sou o professor Marcão e vamos direto ao ponto, correção do quiz, é isso aí pessoal, caneta e papel na mão e simbora, aumenta o som e olha aí na telinha pessoal, correção do quiz, função do primeiro grau PRF, repete na sua casa, para cima deles e não deixe o inimigo agir, está aqui, juntos conseguiremos, juntos somos mais fortes, resumindo a parada, somos todos Mipipi Marcão, fala um pouquinho do quiz, sou marinheiro de primeira viagem, estou aqui assistindo essa estreia mas eu estou meio perdido, o que seria o quiz? Tem como você falar para mim rapidamente? Com certeza, com muito carinho, vamos lá, o quiz, anota aí, a publicação do quiz pessoal, ela rola toda quarta toda segunda e quarta, tá, nas nossas redes sociais, então é importante que você siga-nos, né, nas nossas redes sociais siga-nos nas nossas redes sociais, para você participar do quiz é muito simples, é só você seguir a gente e toda segunda e quarta rola a publicação e na terça e na quinta a correção rola aqui no canal, beleza? Beleza? Explicadinho? Legal? Agora é de verdade e no final a gente troca sempre aquela ideia e eu tenho um recadinho para você Legal? Vamos lá, simbora, olha aí a questão na tela Vamos lá pessoal, as empresas Jatai e Caldas Novas pertencem ao mesmo ramo de atividade A relação entre o patrimônio Y e o tempo de atividade em anos X de cada uma dessas empresas é dada pelas equações Aí está aí, temos aqui a equação da empresa Jatai e temos a equação da empresa Caldas Novas Com base nesse caso hipotético, é correto afirmar que o patrimônio da empresa Jatai será igual ao da empresa Caldas Novas em exatamente 12 anos? Vamos verificar essa informação, se ela está certa ou errada Para a gente verificar isso, pessoal, temos que colocar ambas as equações na forma reduzida O que seria colocar as equações na forma reduzida? Seria isolar o Y, precisamos isolar o Y Para poder igualar, temos que colocá-las na forma reduzida Repetindo, o que seria colocar na forma reduzida? Seria a gente isolar o Y Então vamos lá, colocando a equação da empresa Jatai Na forma reduzida Na forma reduzida A equação é essa daqui X menos 2Y mais 6 igual a 0 Aí eu vou isolar o Y Então, para isolar o Y, tem que acontecer o seguinte Isolar é deixar o Y sozinho Se eu deixo o Y aqui sozinho Significa que o X e o 6 passaram para o outro lado Se o X e o 6 passaram para o outro lado Significa que esses caras trocaram de sinal Então, ficamos aqui com menos X Menos 6 Aí eu vou multiplicar essa galera por menos 1 Para ficar tudo positivo Lembra da TTT? Multiplica todo mundo por menos 1 Então, vai ficar ali Ficaremos ali com o seguinte Vamos lá 2Y Igual AX Mais 6 O 2 está multiplicando Vai passar para o outro lado dividindo Então, ficaríamos com X mais 6 Dividido por 2 Então, essa seria a relação Entre o patrimônio E o tempo de atividade em ambos Da empresa já está aí Agora eu vou fazer a mesma coisa Só que com a empresa Caldas Novas Eu vou isolar o Y Eu tenho um toque Sou um cara cheio de manias Coloquei ali o vermelho para ficar mais bonitinho Para enfeitar o pavão Deixa eu colocar aqui A empresa Já está aí Beleza Essa seria A equação A relação entre o patrimônio E o tempo de atividade dessa empresa Agora Faremos a mesma coisa Só que para a empresa Caldas Novas Cabeça de gelo Tranquilão Caldas Já sabem que é a empresa Caldas Novas Aí eu vou fazer o mesmo procedimento Eu vou isolar o Y Então a equação é essa daqui X Menos 3Y Mais 15 Igual a 0 Menos 3Y Vai ser igual a Menos X Menos 15 Aí qual é a jogada? Multiplica todo mundo por quanto? Por menos 1 Ficaríamos com 3Y Igual a X Mais 15 Y Seria igual a X Mais 15 Dividido por quanto? Por 3 Deixa eu ver se cortou Não Então Essa seria A relação Entre o patrimônio E o tempo de atividade em anos Da empresa Caldas Novas Agora o que a gente vai fazer aqui Pessoal A gente vai igualar Essas Relações Essas funções A gente vai igualar Por que? Volta lá no texto Olha o que ele fala lá na questão É correto afirmar Que o patrimônio Da empresa Já está aí Será igual ao da empresa Caldas Novas Em exatamente 12 anos Aí vamos verificar Deixa até sair daqui O que eu vou fazer? Eu vou igualar Essas relações Relação da empresa Já está aí Seria essa daqui Relação da empresa Caldas Novas Seria essa daqui Então o que eu vou fazer? Eu vou igualar X Para ter o mesmo patrimônio Eu tenho que igualar Para saber o tempo Eu tenho que igualar Isso daí Então X mais 6 Dividido por 2 Tem que ser igual a X mais 15 Dividido por 3 Aí Resolvendo Essa equação Vamos descobrir o tempo Que o patrimônio Da empresa Já está aí É igual ao patrimônio Da empresa Caldas Novas Vamos lá Resolvendo a equação Já vou aplicar aqui Direto a distributiva 3 vezes X Vai dar 3X 3 vezes 6 Vai dar 18 Isso é igual 2 vezes X Vai dar 2X 2 vezes 15 Vai dar 30 Tudo lindo Letra de um lado Número do outro 3X menos 2X Vai dar X E 30 menos 18 Vai dar 12 Então Em quanto tempo O patrimônio De uma Será igual O da outra Quanto tempo Vai levar Para isso acontecer 12 anos Aí eu vou conferir lá Com o item O que o item está dizendo É correto afirmar Que o patrimônio Será igual Da empresa Já está aí A empresa Caldas Novas Em exatamente 12 anos Sim Sim A resposta O item Ele está correto Porque realmente Vai levar 12 anos Para o patrimônio Dessas empresas Serem Iguais Então o item Na nossa prova Estaria Certo Legal? Beleza? Então pessoal Está aí A solução Do quis Mas não vai embora Que eu tenho Um recadinho Aí para vocês Deixa eu até Voltar aqui Para trocar Essa ideia Com vocês Vamos lá Primeiro recadinho Que eu vou dar Aqui para vocês Às 19h15 Vai rolar Uma live Vai rolar Uma live Aqui no nosso canal Sobre Probabilidade Olha aqui Menta Probabilidade E você não pode perder Você não pode ficar De fora Dessa live Então Já agenda Aí Já anota Aí na sua agenda Que hoje Às 19h15 Faremos uma live Sobre probabilidade Que você não pode Ficar de fora Você tem que aprender Esse assunto Que é muito recorrente Nos concursos Então Já sinalizei aqui Primeiro recadinho E o segundo E o último recadinho Cara Você vai gostar também Deixa eu te fazer Uma pergunta Você quer Bater o olho Já imaginou Já imaginou Você bater o olho Numa questão E já saber O que o enunciado Está pedindo Imagina isso Seria sensacional Você bater o olho Caramba Isso aqui É função do primeiro grau Isso daqui É função do segundo grau Seria sensacional Já imaginou Já imaginou isso Seria perfeito Então pessoal Anota aí Isso é possível Do dia 28 E 9 Ao dia 5 do 10 Faremos um evento Totalmente online Totalmente gratuito Para você Para você É um evento Totalmente online Totalmente gratuito Fixa aí Fixa aí Fixa aí Essa ideia De que é possível A transformação E que vamos mudar Pensamento positivo Você tem que ter isso Na sua mente Primeiro passo é esse Sair do mimimi E cara Eu vou conseguir Começa a fixar isso Na sua mente Que é possível E esse evento É o evento Que vai acontecer Essa transformação Tá legal? Então Clica aí Faça a sua inscrição Que lá tem Todas as informações De como Vai chegar Para você O e-mail A aula Como é que você Vai fazer Para assistir Ou seja Os porquês Vai estar tudo ali Bonitinho Explicadinho Para você Nesse momento Apenas faça isso Clica E faça A sua inscrição Legal? Beleza? E caso você Queira conversar comigo Tá aqui A minha página Do meu Instagram Vai lá Que a gente troca uma ideia Legal? Então é isso aí Pessoal Correção feita Muito obrigado Espero de coração Ter ajudado Em matemática O que? Para passar Valeu pessoal Abraço Tchau Tchau Obrigado.